O que é aquilo? Não há dados. Ainda existem pokémons a serem identificados. Isso é só o começo das surpreendentes aventuras de Ash e Pikachu. A jornada deles está destinada a ser cheia de ação. Milhões de risadas, perigos que vão fazer o coração disparar e uma agitação sem fim. Juntos eles encontrarão amigos fantásticos, inimigos maldosos e criaturas que jamais imaginaram ver.